Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos aos destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura conclui implantação de sistema de aquecimento solar da piscina olímpica do TC. Contribuinte pode obter desconto até a próxima semana no pagamento à vista do IPTU. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Agora, a piscina olímpica do TC vai ter aquecimento solar. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Futel, concluiu o serviço de implantação do sistema de aquecimento solar com a instalação de 175 placas solares para captação de energia do sol. Com a implantação do sistema de aquecimento, a piscina olímpica do TC poderá ser utilizada pelos alunos de iniciação esportiva, qualidade de vida e alto rendimento, até mesmo em dias mais frios. Além de manter a temperatura da água dentro dos 25 graus recomendados pela Federação Internacional de Natação, outro ponto positivo é que o sistema conta com uma fonte de energia que é renovável, não polui e ainda gera economia aos cofres públicos. A obra foi executada pela AGD Construções, Montagens e Serviços Limitada, empresa contratada por meio de licitação. IPTU 2024 O contribuinte adimplente e que aderiu ao IPTU digital da Prefeitura de Uberlândia pode obter 10% de desconto ao quitar até 29 de fevereiro o Imposto Predial e Territorial Urbano 2024. Proprietários de mais de 50 mil imóveis já aderiram à versão virtual, que está acessível por meio do Portal Cidadão, localizado no Portal da Prefeitura de Uberlândia. Para estar inserido na modalidade de pagamento, basta atualizar os dados cadastrais, como e-mail, telefone e endereço. Acesse o Portal da Prefeitura de Uberlândia e fique por dentro do cronograma de pagamentos. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia segue atuante. Em ação conjunta com Receita Federal, Agência Nacional de Transporte Terrestre e Delegacia do Consumidor da Polícia Civil de Minas Gerais, o PROCON Uberlândia participou de operação na BR-050 para identificar e coibir o transporte ilegal de passageiros e o transporte de mercadorias sem comprovação de origem, o que coloca em risco a vida, saúde e segurança do consumidor. Os trabalhos foram realizados entre a noite da última terça e a madrugada de ontem. A ação incluiu uma reunião preparatória na sede do órgão e resultou na apreensão de nove ônibus que estavam de passagem pela cidade. Dos nove ônibus apreendidos, quatro ficaram sob responsabilidade da ANTT por oferecerem transporte clandestino em veículo com dispositivos obrigatórios de segurança ausentes ou com defeito. Outros cinco ficaram com a Receita Federal por transporte de mercadoria sem comprovação de origem ou licitude. Começam hoje as seletivas de vôlei feminino organizadas pela FUTEL. As seletivas vão da categoria sub-14 à sub-18 e serão realizadas até a próxima terça-feira, dia 27, no UTC, a partir das duas da tarde. As participantes devem estar acompanhadas de um responsável e apresentar documento de identidade. O cronograma completo com a data de seleção para cada categoria pode ser conferido na página da FUTEL no portal da Prefeitura de Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. A CIDADE NO BRASIL